A Bruna, ela trouxe uma pergunta aqui interessante, como que é a relação dos micro com as áreas de silvicultura? É um tipo de ambiente que permite a dispersão deles? A gente tem poucos registros, mas a gente tem registros que mostram que eles utilizam a silvicultura muito como um corredor, né? Então, eles não... Provavelmente, não utilizam recursos encontrados na silvicultura, nas plantações de eucalipto, principalmente, que é onde a gente tem mais contato de fragmentos florestais de mico em contato com plantios de eucalipto. Então, principalmente na região do Médio Paranapanema e do Alto Paranapanema, que no Pontal a gente praticamente não tem muita silvicultura, mas na região do Médio, que é, por exemplo, ali em Lençóis Paulista e na região do Alto Paranapanema, a gente tem muito esse contato da silvicultura com as florestas. Então, às vezes, matas ciliares que têm a silvicultura ao lado, assim. Então, a gente vê que a silvicultura serve muito de corredor de passagem. Então, eles, sim, utilizam, mas muito para... Porque eles têm uma certa dificuldade de se locomover no solo. Então, a silvicultura acaba fornecendo um pouco de estrutura florestal para eles cruzarem esses ambientes na copa. Então, acaba sendo, sim, um corredor de dispersão, mas não um ambiente ideal para ele viver e, enfim. Então, vamos lá. Então, vamos lá.